Música Salve galera, tamo aqui na casa do meu primo e vou fazer um desafio hoje nessa porra Ao pedido de um inscrito aí, gravar no quintal, como é minha casa não sei o quintal né Reservi gravar aqui no fundo da casa dele e nós vamos fazer um desafio foda hoje, foda mesmo E bora lá pra esses desafios muito loucos E aí galera, nosso desafio aqui é do Hugo Weasley E aí mano, tem desafio aí na padaria e perguntar Moça, tem pão que o diabo amassou, cacacá, essa é foda, então bora lá Pão amassado pelo diabo Pão amassado pelo diabo Galera, posso desafio aqui é da Bruna Yule Vai no açougue, de toalha e pede carne de sapo, também te amo Tá afogado, bora pro desafio Meu nome é do Youtube, estamos aqui com mais vídeos E vai ser um desafio muito trilogos aqui e eu vou pegar no fundo O meu desafio aqui é dar nata nem ter carbonato. É comer canela, tô comendo. Aqui tá. A canela já comendo. Colocou. Nossa senhora. Não tá lá vendo mais, Iago? Não tá vendo o quê? Tô estrangendo aqui. Não tá lá vendo mais. É tudo, cara. Outro dia tá ardendo minha boca de tudo. Lá vai, vou comer. Ai, Tio. Meu Deus. O bagulho é duro, Iago. Chora não, coleguinha. O bagulho tá ardendo mais, Iago. Mandar água, mandar água. Mandar pra dar água, claro. Ai. Ai, meu filho que fala na porra. Obrigado, YouTube. Espero que você tenha gostado. Pai! Jelo, uísque e redbull. Na banca não, pô. Calma, calma, calma. Aê, moleque. Cê é doido. Essa aí já foi. Pai! Tchau, tchau, tchau. Tchau.